E aí rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel. Sou o Elton. Viemos hoje trazer um sonoro com ela do Taqueiro, cara. Um sonoro que foi lançado há três dias atrás aí. O título é O Demônio do Rádio, Alastor, Rádio e Hotel. Pra você que não sabe, a gente viu o EP Piloto e uns dois EP já, né? E agora a gente vai tomar spoiler. E é isso aí, cara. Bora ver. Personagem muito brabo, Alastor, tá? Eu gosto dele. TK Rap faz tempo que a gente... Ô, Taqueiro, meu Deus do céu. Taqueiro faz tempo que a gente não escuta aqui, hein? Tem muito tempo, acho que uma das últimas que a gente viu dele foi da época de Shumatsu no Valkyrie. Acredito eu que sim. Tem uns dois, né? Bora ver aí. Link do vídeo já na descrição pra você ir lá no canal dele. Alastor aí o brabo. E vamos bora ver. Bora lá. Play. Esse instrumental. se mexer comigo, morre sem exceção. Não importa, até soberanos estão na minha mão. Se duvida, então agora eles também te ouvirão. Gritar na minha transmissão. Verdade. Se tu refervesse instrumental. Tchau. Tchau. Tira essa câmera da minha cara É o que eu te recomendo Porque eu sou das antigas Forjado nos velhos tempos Já lutamos vinte vezes Primeiro eu te conheço Você deve ser tão fácil e impossível Que eu nem lembro Muito bom Tente dar essa parte aí Vixe Já sei quem é, hein? Quero mais é que vá se fuder Tô aqui e vou lembrar o porquê Me deliciando, os vendo morrer Esses anjos nem são tão invenciveis quanto parece Sabem como os patates, quanto como acontece Em troca, só quero um negocinho Não é sua alma, jura, é só um favorzinho Adão, o primeiro homem, eu pra cima a morrer Com sua vida de merda, hoje eu acabo E é quando eu falo que posso surpreender O rádio não morreu, só vamos para o intervalo Se fosse que era um... Tão brasil, muito rápido Aperte minha mão, que eu faço Pois pra mim, tudo é fácil Afinal, ninguém nunca é páreo Pra mim, o demônio do rádio Ó, alma pecadora Que dá um caminho direto pro céu Venha ter sua redenção Seja muito bem-vindo ao rasbinho a pé Sim ou impossível, eu faço Pois pra mim, tudo é fácil Afinal, ninguém é páreo Contra mim, o demônio do rádio Um clima sombrio Descente calafrio Escapei do meu fim Mas fiquei por um fio Acham que eu morri Salvando vocês Me desculpe informar Mas não foi dessa vez Me dê liberdade Me lembre o sabor Eu acordo, me prende Eu não posso me opor Mas quando eu souber Como me libertar Adivine quem vai Oh, alma pecadora Que dá um caminho direto pro céu Venha ter sua redenção Seja muito bem-vindo ao rasbinho a pé Sim ou impossível, eu faço Pois pra mim, tudo é fácil Afinal, ninguém é páreo Contra mim, o demônio do rádio Da hora, mano Da hora, muito bom Bom, legal, hein? Veio bem divertida a música Então foi da hora Gostei Cara, o Alastor Tipo, pra mim Como a gente já falou nos vídeos que a gente viu Ele parece ser o personagem mais Mais assim Mais bizarro E talvez Talvez o mais apelão do anime Tá na medo, tá ligado? Como a gente fala Ele é bonzinho ali Mas tem hora que você fica assim Caraca, o homem tem poder Tem cenas que ele mostra Assim que fica Tipo, fica bem mais sombrio O clima fica sombrio Ele faz uma cara diferente Tá ligado? E tu vê que ele não é só aquilo Tá ligado? Verdade Tu vê que o bicho é realmente muito forte E ele tá ali de bobeira Brincando Ali que tá curtindo Vamos dizer assim E, cara Muito bom Gostei É um personagem que Pô, pra mim Eu acho que é o preferido Até o momento da série Tá ligado? A gente viu o Lúcio Que foi ali pelo jeito, né? Pequenininho Com a filha dele Eu só tinha visto Ele em thumb Assim, tipo Falando que ele era pequeno E tal Não tinha prestado atenção Na aparência dele Agora eu prestei atenção ali Da hora Eu quero ver como é que vai acontecer Pra ele ser preso ali No final Ele tá preso Eu acho que é tipo Um trato que ele vai fazer Porque ele fala que tem negócio Do trato O trato prende ele Não sei Mas ele falou que salvou É, que tá naquele jeito Pra salvar eles Então provavelmente Vai ser na luta contra o Adão Provavelmente Provavelmente que seja Na luta contra o Adão E ele acaba ficando preso É isso também Bora ver É que ali também Na luta contra o Adão Na parte da luta contra o Adão Ele fala que ele não morreu É só o intervalo, né? É Talvez tenha acontecido isso Então bora ver aí, né? Da hora É muito bom Gostei do instrumental O instrumental tava sensacional Parabéns Tá legal, lembrando algo Mas não lembro o que Mas é isso Se você gostou já sabe Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like No próximo vídeo Pra gente reagir Tamo junto Tchau, tchau